Passar por você e toda hora você tá muito bem marcado. É falta, não tem o que discutir. Desta posição é pra bater direto no gol. A falta é muito perigosa, dá pra sentir o cheiro do gol de empate. Messi! Vai picar o bolasso! Gol! Gol! Gol de placa! Golaço com muita categoria! Que golaço! Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força do João Paulo investido. Bola parada com ele mesmo. Espirindo a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Golaço! Hoje ele joga por dois, nem mais por aí. Viox E! Viox E! Ele já começou.